Cagado impossível Lian aguentou a bola Gabriel, ninguém tá te perguntando nada Lian aguentou a bola Só foi do cara me ataca, chorou Olha o nome dos outros, ele tá tudo informado Êêêê, bom cu É falta aí, ó juiz Quem é o juiz mesmo? É Cid Nem agora não O UFC não Eu ia falar outra coisa, mas não pode falar cada horário Que não o YouTube me adora Quem chamou esse dançarino aí, quem chamou Gaiato Fazer macho Bora a torcida, bora a torcida Cadê a torcida aqui, ó, grita Rafa aí, velho, Lucas, se mata Se mata, Lucas Vai